Caraca! Fala desgraça! Exu! Mangue! Se a Bahia tivesse um reflexo aqui em São Paulo, seria o senhor, apesar de ser um carioca falso, com um larga de sotaque nojento, e eu também compartilho, por isso eu posso falar mal da Bahia, aquele mangue que é a desgraça. Feliz aniversário, tudo de bom, desejo você o melhor, e eu sei que você vai atingir o melhor nessa carreira, porque você é um cara esforçado, eu tenho certeza disso, e eu estou aqui pra cortar os seus closes, caso você não seja um bom ator, e eu acho que isso raramente acontece. Tudo de bom pra você, cara. Um abração. Muito que bem! Parceiro, os carioca estão na área, queria te mandar um abraço, desenhar um feliz aniversário, tudo de bom. Pô, maluco, estou na torcida por você, você sabe que é meu irmão, estou sempre contigo, mesmo estando longe. Um abraço, mulher, que estou contigo. Fala, meu parceiro! Feliz aniversário, meu brother! Te desejo muita saúde, cara, muita perseverança, muito mais, né, porque você já tem, e muita força de vontade pra trilhar cada vez melhor esse seu caminho para o seu sucesso, pela sua evolução como ser humano, como profissional, e te desejo tudo de bom, meu amigo. Grande abraço, meu brother! Tamo junto! Feliz aniversário, mano. Felicidade, muito sucesso aí no seu caminho, hein. Pô, vê se aparece, hein, velho. Felicidade. Vem, rapaz, vem, rapaz. Haha, moleque! Feliz aniversário, moleque, tudo de bom pra ti, muita saúde, paz, saúde, positividade, e muito sucesso aí, garotão. Valeu, moleque! Assina embaixo! Meu parceiro, parabéns, muitos anos de vida, que você continue sendo esse moleque maravilhoso que tu é, né. Felizmente, tô de serviço, não posso nem falar muito, mas só pra lembrar de você aí. Valeu, filhão! Parabéns aí! Que você tenha muita felicidade nessa carreira, na sua vida, muita proteção, muita iluminação em tudo que você escolher, e que seus passos sejam iluminados, cheio de vida, cheio de amor e saúde, saúde sempre, porque sem saúde a gente não é nada. Beijo! Adoro você! Porra, sucesso sempre pra tu, meu irmão. Eu me dou pra caralho uma saudade, cara. Felicidade de sucesso sempre na sua vida, irmão. Parabéns, Jefferson, tudo de bom, que você tenha muito sucesso nessa sua vida e felicidades. Mago falando, porra, cara, queria desejar feliz aniversário pra você, desejar muita felicidade, muito trabalho bom, ter acompanhado aí no Face as coisas que você poste, tô felizão por você estar chegando lá. Eu acredito que você sonha grande, então você tá muito longe do teu sonho ainda, mas tá chegando lá. Cada dia que passa, você tem que ser melhor do que o dia anterior. Construir alguma coisa, aí, pô, eu tenho 100% de certeza que cada dia que passa você é melhor do que no dia anterior. E, pô, dizer que eu sinto maior saudade de você desde quando, pô, tu voltou pra Bahia. A gente, todo mundo na escola sentiu e, pô, tu não pôde se formar com a gente, foi uma coisa ruim, mas a amizade vai ficar pra sempre. Você pode estar morando no Japão e a gente aqui, ou a gente em qualquer outro lugar do mundo, que todo mundo vai ser seu amigo sempre e você vai ser nosso irmão sempre. Valeu, moleque. Muita saúde, muita paz, trabalho, dinheiro e, pô, isso aí. Um abração de uma água. É nóis. Parabéns, Jefferson. Muito sucesso. Você vive cada vez mais. Beijo. Aniversário do meu amor no Bahia, né? Então é fé, pô. Felicidades meu, irmão. Tamo junto. Morou? Tu é pica. Saudades de tu. Felicidades, o dia é seu. Curte bastante. É nóis. Um dia chegou aqui, na oficina Rosina Pagã, um garoto com uma cara assim de modelinho, né? Com um sotaque não definido nem carioca, nem baiano. E esse menino chegou aqui, né? Com quem não quer nada e começou um trabalho bem legal. E assim, eu venho acompanhando o desenvolvimento desse garoto, né? E a dedicação. E nos domingos, nos feriados, ele tá aqui ensaiando, né? E isso que, assim, faz ele merecedor do talento que ele tá obtendo, né? Porque o talento é um trabalho também. Eu queria desejar um feliz aniversário, muita saúde e muito sucesso pra esse menino. É isso aí, Jefferson. Manda ver, cara. Parabéns aqui, garotão. Pelo aniversário aí, moleque. Tudo de bom aí pra você. E que você vai virar o Brad Pitt. Essa é a ideia. Moleque, parabéns. Felicidade. Tudo de bom. Muita mulher. Muito dinheiro. Muito Celso. Você já é um Celso. E tamo junto. Valeu, molecão. Essa é a expressão da verdade. Jefferson, queria te desejar meus parabéns. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Muito sucesso. Que a sua carreira seja brilhante. Toda essa dedicação, esse trabalho que você tem feito nesse último ano. Tenha resultado. Com certeza vai ter lá na frente. Meus parabéns. Muito sucesso. Meus parabéns, meu amigo. Tudo de bom. Muita felicidade. Muito dinheiro. Muita saúde. Tu faça sucesso aí pra ser modelo, ator, seja o que for. Quero você bem, mano. Tamo junto. É nóis. Estou aqui caracterizado de Rui Rei pra paralelizar, dizer feliz aniversário do Jefferson. Que muitos confundem e falam porque ele é tão parecido com você. Quem sabe um irmão gêmeo que eu descobri há pouco aqui na oficina. A gente já fez coisas juntos. Fez um curta junto que foi muito legal. Eu quero desejar pra ele muito sucesso, na verdade, pra que ele continue nesse caminho que realmente é o que... A vida dele realmente é o que ele tem talento. Saúde, enfim, pra que ele continue a trilhar esses caminhos, a trilhar essa jornada que é árdua, difícil, todo dia. Parabéns. Seja muito feliz. Parabéns, Jefferson. Que essa primavera floresça, te traga muitos frutos. Você merece. Um garanto empenhado merece ser muito feliz. Parabéns. Aí eu esqueci. Muito pagode. Pagode. Beijo. Guerreiro, parabéns. Posso lhe chamar assim porque sua história de vida é bacana. E eu tenho certeza que tudo vai ser realizado na sua vida. Só tenho três coisas pra lhe dizer. Não desista. Não desista. E você vai conseguir. Grande abraço. Sucesso. Certíssimo. Jefferson, parabéns. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Que você tenha muito sucesso nessa sua caminhada profissional. Muita alegria. Muito profissionalismo. Que todos os ensinamentos dados pelo Dimas você consiga assimilar e colocar em prática na sua caminhada profissional. Le desejo muita luz. Muito brilho na sua estrada. Um beijão que Deus te ilumine e os anjos te protejam. Parabéns pra você. Que Deus lhe dê vida e saúde. E que Deus ilumine na sua carreira. Jefferson, você tá cuidando da Lilica? Cuide da Lilica. Meu amigo Jefferson, parabéns. Felicidades pra você. Você é um cara que merece muito. Você batalhou pra conseguir tudo que você tem. E que vai conseguir ainda, né? Tudo que eu desejo pra mim, eu desejo pra você também. Parabéns, feliz aniversário, querido. Feliz aniversário. Que Deus ilumine, te abençoe nessa nova carreira. E tamo aí, tamo junto. Valeu, mano. Desejo muita saúde e sucesso. E eu tenho certeza absoluta, cara, que tu vai chegando e almejo. Valeu, Jefferson. E aí ele vai filmar esta. Meu parceiro, vai te desejar um feliz aniversário, tá ligado? Min, tô querendo que você venha logo. O São João tá chegando. Você na casa do caralho. Tá comendo ninguém? Tá comendo ninguém? Tá comendo quem aí? Tá comendo ninguém, Min? Tá comendo ninguém? Vem pra cá pro São João. Tá ligado? Vamos arrumar umas novinhas aí pra tudo. Aquele negocinho. Bah! Que é isso aí, meu parceiro. Feliz aniversário. Tudo de bom pra tu aí. Filhada, puta! Mas você sabe o que diz, hein? E aí, Jefferson, umas carinhas. Aqui falar de você, hein? Conheci esse garoto quando... Estava morando numa república. Ele morava junto também. E quando ele estava cozinhando, fazendo alguma coisa na cozinha, Ele... Ele todo quietinho, todo mirradinho, com a batata, com a sua comida na mão. E foi inventar de fazer arroz. Ele colocou uma colher de arroz e três litros de água. Eu não aguentei, cara. Foi muito engraçado. Eu falei assim, o que é isso? O que você tá fazendo, meu irmão? É... Você quer fazer uma sopa de arroz? É isso? Tá fazendo sake? Bebida japonesa? Aí... Daí em diante, eu tive que dar uns truques, né? Como que faz um almoço, quando faz umas coisas, como que cuida da vida. E fico muito feliz por essa conquista que você tá tendo agora. Acho que vai fazer um ano, né? Ou faz um ano que a gente se conhece já. E fico muito feliz por você estar presente no nosso meio. Tá presente aqui em São Paulo. Batalhando, correndo atrás da sua vida. E fico muito feliz também por ter ouvido meus conselhos. Você sabia que eu tava falando a verdade? Que eu tava falando umas coisas sérias. Quando a gente quer algum objetivo, sabe que tem muitas coisas que podem atrapalhar na nossa vida. E você sabe que eu te amo de coração. Sabe que são grandes amigos. Pode contar comigo. Torço muito por você. E fico muito feliz que você estava comigo nessa batalha. Você estudou junto comigo na Rosina Pagã. E que você se tornou um grande ator agora. Fico muito feliz mesmo. E que você continuou sendo esse garoto incrível. Essa pessoa maravilhosa. Quando chegou aqui era um menininho aqui, bem tranquilo. Aí depois fui conhecer o enxudo. Jefferson Mascarinha. Irmão, fica com Deus e que Deus sempre te abençoe, tá? Te amo de coração. Meus votos aqui e um feliz aniversário pra você. E juízo, hein? Cada vez que nós ficamos mais velhos, temos que ter juízo. Abração. E aí, meu queridão, meu amigão, Jefferson. Fazendo o que você sai. Quantos anos, hein, cara? Vamos logo a fim dessa carreira. Vamos meter as caras mesmo. Porque o que tem pela frente pra gente é só sucesso. Abração, querido. Brinde abraço. Beijos. Feliz aniversário. Tudo de bom na sua vida. Sucesso, meu filho, meu filho. Jefferson, parabéns pra você. Tudo de bom. Sucesso. Paz. Que sua carreira se estenda por muitos e muitos anos. Beijo, querido. E aí, moleque. Tudo de bom. Feliz aniversário, meu camarada. Sucesso na sua carreira. Tudo de bom. Que bom Deus só tenha coisas boas pra te oferecer. E é isso aí, meu parceiro. Com você rápido aqui. Tudo de bom. Gosto muito de você. Muitas saudades. Muitas saudades mesmo do nosso tempo de escola e de doação. Seu sucesso, moleque. Seu moleque abençoado. Feliz aniversário. Jefferson, seu baiano carioca safado. Queria te desejar os parabéns pelo seu sucesso, pela carreira que você está construindo. Queria te desejar muita paz. Muita saúde. Muito amor. Muita felicidade nessa jornada que você iniciou o ano passado. Que está seguindo em frente aí. Me orgulho muito por ter conversado com você. Uma das primeiras vezes que você apareceu aqui. Ter te passado algumas coisas. A gente discutir algumas coisas de trabalho. E crescer junto aqui dentro da oficina. Meus parabéns. Te desejo um dia fantástico. E que seus amigos te abracem o mais forte possível. Isso é foda. Um abraço. Tudo bem, irmãozinho? Estou passando aqui para te desejar um feliz aniversário. Dizer que eu torço muito por você. Que eu te adotei para a vida como um irmãozinho mesmo. Eu estou muito feliz por você ter aparecido na minha vida. E a gente está enfrentando aí esses desafios da carreira juntos. Encontre sempre para o amigo. Beijo grande. Feliz aniversário. Muito dinheiro, muita mulher. Muito tudo. Você achou que não ia aparecer ninguém, né? Meu amigão, velho. Feliz aniversário. Tudo de bom, velho. Que você possa sempre ser essa pessoa maravilhosa que você é. Com essa carisma de um cara caramba. Sem noção, né? Você é nota mil, velho. Morrendo de saudade aí das nossas resenhas, nossas brincadeiras. Que não foram poucas, hein? Enfim, cara. Espero aí que a gente se encontre logo aí para comemorar essa data. E comemorar pela sua volta, pela sua vitória na sua profissão aí agora. Então, enfim. Tudo de bom, tudo de bom mesmo. Espero que mês 7, mês 6 venha logo. E passe esses diazinhos aqui com a gente. Tudo de bom. Sucesso sempre, cara. Um beijo. Muito certo. Parabéns, Jefferson. Muitas felicidades, hein? Cuidado com o pagode, hein? Bora te concentrar. Bora estudar, hein? Eu te desejo tudo de bom, meu amigo. Parabéns. Jefferson, meu querido. Que honra para mim estar falando de você nessa data tão especial que é o seu aniversário. E lembrando do dia que você entrou na agência e ouvindo os seus olhos a sua determinação e o foco de que você veio para cá realmente para vencer. E quando eu falei para você do Dimas, você deu um sorriso e ao entrar aqui dentro eu vi você aqui já perfeitamente incrível no que você faz. Eu queria só te desejar luz, felicidade e que você seja inteiramente completo naquilo que você quer, tá? Um grande beijo, meu querido. Parabéns. Jefferson, o que eu posso dizer de um menino como você? 21 aninhos, com esse talento, com essa competência. Parabéns, amigo. Parabéns porque eu sei que a tua carreira está começando agora e você vai muito longe. Sábado você provou isso quando você subiu naquele palco e mostrou que stand-up é só o início da tua carreira. Como tudo que você fez, a apresentação com a Júlia, com tudo, tudo, tudo. Parabéns, querido. Muitas felicidades. Um beijo no coração. Muito bem. Jeffim, Jeff Master, Jefferson, meu parceiro, desejo aquele parabéns bolado para você saber que eu te amo. Estou muito saudável de você. Eu só vou meter um sorriso aqui para todo mundo entender o terror que tocamos aqui nessa terra maravilhosa. Você liga aí... Sarra, 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 Ai que delícia, vai! Isso aqui representa tudo aquele teu que a gente tocou aqui nessa Bahia. Se liga só, parceiro, te amo, parabéns. Saúde, juninho. Caralho! Mas isso não é novidade. Moreninho, moreninho, você sabe fazer, olha, põe, 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 me fazer, me enlouquecer. Isso aí é um pouquinho da rádio MC Jeff, que ele mandou no meu celular. O coração lindo da minha vida, eu só tenho a desejar as melhores coisas do mundo pra você, muito amor, muita saúde, muita paz, muito sucesso, muita rádio Jeff na sua vida. E fico muito feliz pela nossa amizade, por ver você hoje, de pensar que há um ano atrás você não abria nem a boca, o coração. Hoje em dia tá todo esquechado, é, é, é a palavra, mas é isso aí mesmo. Enfim, coração, feliz aniversário, tá bom? Tudo de bom, paizinho lindo, te amo, beijinho. E aí, Géo, beleza? Parabéns, Géo. Que Deus abençoe seus passos, cara, imumine seu carinho. E te dê muito sucesso, cara, muito sucesso mesmo, você merece. E você sabe que eu sou seu fã, né? Desde pequeno eu sempre falei isso pra você, cara. Um abração mesmo, fica com Deus. E agradeço a rapaziada por proporcionar esse momento pra você aí. Um abração a todos aí. Valeu, Géo. Aparece aqui pra nós bater um foot, cara. Valeu. Oi, Géo, parabéns. E que você tenha bastante pra você já. Tchau. Beijão. Valeu mesmo. Bom, o que falar do nosso amigo Jefferson? Eu sou um suspeito a dizer, sou um cara que confio muito no talento desse garoto. Tô do lado dele, tamo junto aí, parceiro. E pode contar comigo, quero que você seja muito feliz, que continue nessa pegada aí, que o caminho é longo, mas em cada passo que tu dá, deixa muito orgulhoso quem tá contigo. E também essa tua inspiração, essa tua energia boa, tá sempre com a gente. E aí a gente vai estar junto pra brindar o sucesso. Parabéns, feliz aniversário. Feliz aniversário, viado! Vem, eu não sou muito bom com palavras não, então eu vou resumir aqui, viu? Feliz aniversário, muitos anos de vida, saúde, paz, sucesso, viu, moleque? Muito sucesso aí, que dê tudo certo na sua vida. Não é porque você largou a gente, abandonou a gente aqui ao Lé, você acha que a gente não vai desejar o melhor pra você, não? Já tem mais ou menos um ano que você foi embora, né, velho? Parece que foi um dia desse, né? A gente tava fazendo sua despedida lá na chácara. Ou então que os caras tentam assassinar a gente com água super gelada, né? Ou então até... Quando ele tava fazendo um reglininho, você tentou entrar embaixo do carro que se fudeu todo. Você pensa que eu esqueci, velho? Então, velho, eu te desejo tudo de melhor. Que você é um cara que só transparece coisas boas, vibrações boas. Mas eu nunca vi uma pessoa ficar do seu lado e ficar triste, ou ficar estressada. Então é isso mesmo, irmão. Eu só venho aqui pra lhe desejar feliz aniversário. Tudo de bom. E eu quero ver sua cara de viadinho chorando, viu? Tchau! Essa é a voz da verdade. E aí, desgraça, parabéns! Obrigado por você sempre estar do meu lado, quando eu tô trabalhando, no computador, me fazendo rir que nem uma besta. Você é uma criatura insuportável. É um menino muito talentoso e com um coração de ouro. Continua sempre assim que você vai muito longe na sua vida e na sua carreira. Feliz aniversário, Jefferson! Parabéns, primo! Tudo de bom pra você. Que Deus continue te abençoando e te iluminando sempre. Continue desse jeito, possui sua energia contagionante. Sucesso em sua vida. Essa é a sua nova carreira que segue. Torço muito por você. Vai lá, reabinta. Confio em você e tudo dará certo. Feliz aniversário! Beijo! Saudade! Beijo, Jefferson, beleza? Meus parabéns, meu querido. Um abraço. Ah! Ô, seu Jefferson, umas carinhas, menino! Achou que é só te dar um abraço e já? Ô, moleque! Tô aqui em Los Angeles. Tô procurando um lugar pra te dar um parabéns aqui, mas tá difícil, porque só tem muito vento. E não achei nenhum lugar apropriado, mas enfim. Tô aqui pra te mandar meus parabéns, te desejar todo o sucesso do mundo. Tô é um cara que eu respeito pra caramba, admiro muito o seu esforço. E esse é o vento. Tamo junto, meu querido. Um grande abraço de coração aí, Jefferson. E é isso. Fala aí, mano, Jefferson. Feliz aniversário, moleque. Tamo junto. Que tu espírito do nosso, moleque. Jefferson, feliz aniversário, parabéns. Feliz aniversário, visível o seu esforço como ator, a sua dedicação, o seu comprometimento. Você pode ter certeza que isso só vai resultar em bons frutos. E é isso que eu desejo pra você. Muitas felicidades, muito sucesso. Uma oração do Diego aqui. Falou. Meu amor, diretamente, ó. Do coro de época pra você. De FM, coração. Parabéns, felicidades, muitos anos de vida. Muito sucesso pra vocês. Que você continue guiando. Que você continue explorando. Que você cresça muito. Aprenda muito ainda, tá? Você merece toda a felicidade do mundo. Beijo, coração. A palavra de tu é completar. Mas eu vou desejar um feliz aniversário. Que Deus te abençoe. Que isso é tudo de bom, gente. Mora no meu coração. Eu te amo. Jefferson, essa é para você. Não precisa nem dizer tudo isso que eu te digo. Mas é muito bom você saber que está aqui seu velho marinheiro e bom amigo. Sucesso, felicidade. Continue esse garoto todo especial. Tudo de bom. Para lhe desejar feliz aniversário, Billy e eu. Que lhe desejo muita paz, saúde, sucesso nessa sua jornada aí. Com essa sua nova família. Como você já sabe, o teatro da sua vida. Estamos sempre na plateia. Sentados lá na última cadeira. Para poder ver todos os chefes lá e o dia de pé. Grande beijo, irmão. Meu e de Billy. Né, Billy? Sucesso, felicidade. Beijo. É muita emoção. O que eu te desejo? Eu te desejo tudo de bom. Torço por você a cada dia, a cada momento. Torço. Me preocupo. Estou sempre disposto a fazer o melhor por você, pela tua carreira. Quando você entrou aqui a primeira vez, Jefferson, eu senti uma luz muito intensa em você, uma vontade muito grande, um foco, uma determinação. Alguém que realmente chegou e falou, eu vou vencer. O caminho é muito difícil, é muito árduo. Eu acredito que só nós dois sabemos, né? De toda a sua dedicação. De todas aquelas madrugadas, ensaiando. De quantas vezes, ouve até momentos, né? Poxa vida, acho que eu vou desistir. Não é possível. Isso é... É muita, é muita força que tem que se ter. Lembro perfeitamente de muitas lágrimas, mas eu lembro também sempre de uma coisa, do sorriso, da sua vontade e de você acreditar, principalmente, acreditar em você. Você é um talento como poucas vezes eu vi. Eu tenho muito orgulho de você. Você sabe que eu estou do seu lado em qualquer momento, em qualquer ocasião, ajudando você para vencer todos os obstáculos e conquistar essa carreira que você vem galgando, dia a dia, mês a mês, nesse ano maravilhoso que você realmente, você desabrochou como uma flor. Você desabrochou como um efeito de uma natureza, onde foi mostrando aquilo que você realmente, para aquilo que você nasceu. Ou seja, para você alegrar pessoas, você levar risos para todo mundo que o cerca, para uma plateia, para um público, para milhões de telespectadores, na televisão, no cinema, no teatro. Eu torço por você a cada momento e sei que todo o nosso esforço está caminhando para o reconhecimento. Dizer mais de você, eu não tenho palavras a não ser dizer que você é um filho para mim. É um filho artístico, é um filho do coração. Uma pessoa que eu adotei para realmente poder estar lado a lado. E eu sei também que você tem um carinho muito grande por mim, por todas as pessoas que estão do seu lado, por todas as pessoas que estão de coração te desejando o melhor. Jefferson, eu te amo muito, muito. E eu espero que aqui, ou onde eu estiver, eu possa te aplaudir eternamente. Finalmente, salve Jefferson Mascarenhas. Parabéns, você acertou! Parabéns.